nunca antes um grau de cortes no orçamento que é, assim, desproporcional. Hoje nós tivemos uma reunião no Andifes e foi colocado que já existe, grande parte das universidades estão mantendo as suas contas de energia e água através de decisões judiciais. Muitas delas eram para estar sem a ligação de energia e água nesse momento e só não estão fechadas, vamos dizer assim, estão ainda mantendo alguma energia, pelo menos funcionando, graças a uma decisão judicial. Por quê? Porque nenhuma delas está conseguindo fazer o pagamento das suas próprias contas do dia a dia. Não estamos nem falando dos investimentos que uma universidade precisa para se manter ativa, para se manter forte, para absorver cada vez mais jovens, cada vez mais aqueles que precisam e que procuram a sua, o seu, né, a universidade para a sua formação, para o seu crescimento pessoal, para o desenvolvimento das pesquisas. Não estamos nem falando disso, estamos falando de universidades que não têm problema para simplesmente pagar a energia. O corte hoje é da casa de mais de 18%, mas é 18% de um orçamento que já estava contado no ano passado em uma casa de próximos a 20%. Então, proporcionalmente, a universidade caiu, né, vamos dizer assim, nos seus rendimentos, mais de 30%, em um orçamento que já era enxuto, e isso ainda se agrava mais pelas condições. Eliane, você... Acho que a Eliane não... Tem só um minutinho. Professor Eliane, seu microfone está aberto. Ok. E, então, assim, né, a universidade já tinha um... E é um corte de orçamento que vem em um momento muito específico e que a universidade tinha que estar fazendo investimentos, por exemplo, na tecnologia. É claro que um evento desse não poderia iniciar, né, ser um apoio técnico, né, para estar acompanhando, para estar ajustando esse funcionamento, mas hoje, diante da situação que a gente vive, né, ela... Esses apoios ficam cada vez mais difíceis que a universidade possa... possa possuir. E mais ainda na UF-CAT, porque a UF-CAT surgiu nesse contexto, né, esse contexto foi um contexto que a gente se estruturou, né, e está se formando. Nós, por exemplo, nos transformamos em universidade agora recentemente, praticamente em 2018, né, com a nova lei que... Universidade Autônoma, né, com a lei que desmembrou o campus catalão da Universidade Federal de Goiás. Deveríamos ter, né, nesse processo de lembramento a contratação de 80 técnicos que estavam previstos na lei, e eram justamente esses técnicos para dar esse suporte que nós precisaríamos nesse momento aqui. e, pelas condições da pandemia, até hoje, em 2021, não tivemos a liberação de nenhum desses cargos. Então, a universidade, hoje, é uma universidade, funciona enquanto tal, é cobrada dos órgãos de controle enquanto tal, assumiu uma série de atividades que não tinha antes enquanto campus, né, porque agora a gente tem que medir os nossos próprios diplomas, agora nós temos que responder os órgãos de controle com nossas próprias forças, agora nós temos que, né, dirigir a instituição dos investimentos do nosso próprio orçamento, e mesmo nessas condições, não recebemos até hoje um técnico a mais das condições que tinham como campus e que não tínhamos nenhuma dessas atividades para responder. Então, essas são as situações que a gente está vivendo. Mas essa situação, né, nos coloca aí, também, né, na necessidade de nos posicionarmos, né, de não deixarmos de fazer a nossa tarefa da universidade, né. A universidade não pode parar nesse momento, ela não pode se, por causa dos obstáculos, não pode se permitir não funcionar. E isso é o exemplo que eu acho que nós estamos dando com esse evento. Quando a gente, nessas condições precárias, nessas condições difíceis, ainda realizamos um evento e reunimos aqui numa sala, né, mais de 74 pessoas, né, para discutir sobre patrimônio, para discutir sobre as condições da história, da condição do saber da história, nós estamos dando um exemplo, né, para a sociedade de que a gente não pode parar e por mais que tenha esses cortes a sua metade, nós não vamos parar. A universidade vai funcionar, a universidade vai produzir conhecimento, a universidade vai se posicionar na sociedade e vai estar presente em todo momento. Então, eu quero parabenizar o programa, de prós-graduação do mestrado profissional de história, né, pelo evento, pela coragem de estar realizando, né, nesse momento. Quero agradecer de forma muito especial a professora Leila, da Unirio, né, que se dispôs a estar aqui conosco nessa noite, já pedir desculpas aí pela falha até que nós tivemos, professora Leila, a senhora, justamente por essas condições que a gente está se apresentando, mas nós estamos aqui para construir, para tentar levar essa universidade à frente e sabendo que a UF-CAT tem um papel muito decidido na região, tem um papel para ser desempregado, né, que a nossa autonomia, apesar de ser nessas condições difíceis, eu posso dizer que ela já nos trouxe bastante alento, né, bastante produção, porque, veja, nós podemos, por exemplo, né, essa entrada no sistema que nós podemos fazer por nossas próprias estruturas, a partir do momento que nós criamos o PSE, né, do modelo diferenciado da UF-G, hoje nós estamos conseguindo, né, manter as nossas bolsas, né, no programa do PNAES também de uma forma diferenciada da UF-G, tudo por causa dessa autonomia que nós tivemos de poder tocar a nossa própria história, de poder tocar a nossa instituição, e claro, uma instituição que vai fazer como o mestrado profissional de história está fazendo, respondendo as demandas da região, respondendo as demandas específicas, né, e decidindo por nós. Quando esse mestrado foi criado, né, ele tinha a opção de entrar no profissional de história, né, fazer parte de uma rede nacional, mas nós sempre fomos ousados, né, nós sempre quisemos ter a nossa autonomia, nós sempre quisemos ter a nossa própria constituição, né, nosso próprio modelo de fazer, e por isso escolhemos ser um mestrado profissional autônomo, independente de uma rede. E nisso, é claro, carregamos as dificuldades do processo, mas também isso responde com as possibilidades das autonomias que a gente pode construir nesse momento. Então, eu quero, assim, rapidamente, também, dar a pena, seja, boa sorte à Lívia, né, e à professora Márcia, na direção do programa, né, é muito bom saber que tem pessoas, que mesmo nessas condições difíceis, se predispõem a esse serviço, a esse trabalho, e se predispõe porque a gente acredita no serviço público, a gente acredita na transformação, a gente acredita na capacidade que o serviço público da Universidade Brasileira tem de transformar a sociedade. Professora Lívia, eu quero dizer que nós estamos na Universidade à disposição, certo, do programa, para a gente discutir os problemas que a gente sabe que o profissional tem, a gente sabe que o profissional não tem um financiamento que venha direto da CAPES, né, que ajude a sustentar o programa, ele não entra no processo de distribuição de bolsas, né, do programa nacional aí, do CNPq, e a gente sabe que a partir disso a universidade também precisa debater a questão dos profissionais, a sua organização, e pensar o modelo, de expansão de investimento profissional para o eficácio. Eu acho que a gente, e eu acho que o programa, né, de história tem um papel desses igunistas por ser um programa que desenvolveu no sistema profissional de forma autônoma, né, enquanto de forma autônoma ele vivencia esses problemas de forma particular. Então, por isso, eu acho que ele deve ser, vamos dizer assim, um espaço da gente discutir esse processo de expansão do profissional dentro da UF-CAT e as condições para que ele se desenvolva. É claro que a gente tem condições, nós temos condições muito difíceis de corte de orçamento, de falta de pessoal, como eu aqui apontei, mas eu acho que a gente pode, nós podemos nos reunir, conversar, tentar achar caminhos, tentar construir ponte, é o que a professora Roselma tem feito, a professora Roselma, mesmo nessas condições difíceis que a Universidade está vivendo, ela tem buscado construir as pontes para que a gente possa sair dessa situação e vencer essas dificuldades. Nós temos criado pontos do Congresso Nacional, pontos com os órgãos de controle, e hoje, por exemplo, nós temos um canal muito aberto com a Secretaria do Instituto Superior do MEC, que está acompanhando o nosso processo de construção hoje, de forma direta, então eu acho que nós temos um espaço aí, professora Lília, para discutir a questão dos profissionais e quanto, no momento que a senhora tiver condições e quiser nos procurar, a gente pode conversar, conversar aí sobre, tentar achar uma saída, Claro que a gente não tem, né, professor Guedes, as condições nas nossas mãos para fazer essas mudanças, mas nós temos disponibilidade de conversar, disponibilidade de tratar do assunto e disponibilidade de ter, né, de achar um caminho juntos de relações, de aproximações, que a gente possa, vamos dizer assim, achar um caminho para que os profissionais se consoliem. Então é isso que eu queria deixar, deixar aqui um abraço muito especial, até eu estou vendo muitos estudantes aqui, né, que eu tive o prazer aí de trabalhar na sala de aula, né, e estou vendo aqui as carinhas deles, a gente dá uma saudade quando a gente vê assim, né, de voltar na sala, adiantar por aqueles corredores e cumprimentar uns aos outros, né, então eu quero aqui deixar esse abraço, desejar a todos e a todas um bom evento, também aqui deixar um abraço muito especial para aqueles que estão entrando no programa agora, né, que entraram na última seleção e que vão ter suas primeiras aulas a partir de agora, então, agradecer a vocês por terem escolhido a UFCAT e dizer que a reitoria está à disposição para que a gente possa juntos achar as soluções, achar os mecanismos para que vocês continuem o seu curso, fique no seu curso e possa te expor aí da sua formação. É isso, obrigado, professora Lívia, obrigado a todos e todas. Obrigada, professor Cláudio, faço as palavras, suas palavras, as nossas, não será sem luta que a universidade perecerá, né, ficaremos aqui, a gente sabe das dificuldades, a gente pode até falar que nunca foi fácil, mas que agora está sendo um desafio, né, absurdo, com tudo que a gente está vivendo, e eu acho que falo por todos e por todas aqui, alunos que também ingressaram no mestrado esse ano e que sabem da dificuldade, né, não da universidade como um todo e principalmente uma universidade como a nossa, que tem o papel que tem na nossa região, aqui em Catalão, no sul de Goiás, e a gente sabe, né, que não vai ser fácil, mas a gente vai encontrar caminhos bem, não à toa, nós estamos enfrentando esse desafio de ter um mestrado aqui de história, sem nenhum auxílio, né, sem nenhuma, oficialmente, sem nenhuma condição econômica, né, nossos alunos, muitos sem bolsa, né, todos sem bolsa, né, a gente teve uma bolsa para esse mês deslocada para o nosso programa, então é com muita dificuldade, mas é com muita luta também. Então, queria agradecer a fala do professor Cláudio e convidar a professora Grenissa Stafusa, né, nossa diretora de pós-graduação, para nos, com a presença da sua, a sua presença, né, professora, para nos ajudar aqui no nosso evento um pouco tumultuado, mas que a gente vai conseguir fazer. Por favor, professora Grenissa. Boa noite a todas e todos, cumprimento a mesa no nome do vice-reitor, pro tempore, professor Cláudio Maia, parabenizando as professoras Lilian, Eliane, o professor Paulo Inácio, e demais membros da equipe pela organização e execução do evento, cumprimento também o corpo docente, presente, eu gostaria de aproveitar esse momento de fala para publicizar os meus agradecimentos à coordenação do programa de pós-graduação profissional em história, na gestão liderada pelo professor Paulo Inácio, obrigada, professor, pela convivência de parceria com a Propesc, e eu aproveito também para desejar sucesso à gestão da professora Lilian, atual coordenadora, colocando, claro, viu Lilian, a diretoria de pós-graduação à disposição do programa para qualquer apoio institucional. Estamos em um momento extremamente delicado e crítico de crise sanitária sem precedentes, dada a pandemia da Covid-19. Semana passada, a Fiocruz, ela fez uma análise muito pontual da atual conjuntura e ela denominou como o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. E eu complemento que foi e está sendo muito mais agravada pela falta de planejamento e de respostas dos nossos gestores públicos. Temos mortes previsíveis acontecendo. Então, o momento, ele se torna ainda mais grave e requer maiores cuidados de nossa parte. Assim como nos posicionar em defesa dos serviços públicos, da universidade, do SUS, das instituições científicas, tornou-se imprescindível para a nossa sobrevivência diante desse projeto de morte. Eu ando chamando dessa forma, é um projeto de morte. Cada processo seletivo realizado, cada aula inaugural ofertada, cada evento proposto, cada projeto executado, cada pesquisa em andamento, cada banca de qualificação e de defesa realizadas, cada pesquisa concluída, cada produção publicada, constitui um ato de resistência da pós-graduação, da pesquisa e da ciência diante da atual conjuntura de cortes orçamentários, de desprezo e de ataques à universidade pública. E todos nós tivemos que aprender em curto período de tempo sobre plataformas digitais de ensino, aulas síncronas e assíncronas, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, pessoal, reuniões de orientação pelo MIT, encontros de grupo de estudo por tecnologia remota, reuniões à distância, entre muitos outros, para que a universidade não parasse, e a universidade não parou, nunca paramos. gostaria de cumprimentar também os discentes e as discentes da turma de 2021, do mestrado profissional em história, bem como todas e todos os participantes que aqui estão nesta sala, desejando imensamente que vocês se organizem juntamente com demais estudantes de outros programas de pós-graduação da UF-CAT, e fundem a APG, que é a Associação de Pós-Graduandos. Eu tenho sido bastante repetitiva em todas as aberturas de eventos que eu participo na nossa universidade desde 2018, sobre a importância da APG como representação, estratégia de luta e de articulação entre estudantes de universidade e agências de fomento. até hoje não temos representação estudantil na CPPGI. A CPPGI, pessoal, é a Câmara de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação, assim como no CPEC, no nosso Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura. Apesar da criação do CPEC ser bastante recente, também não tivemos candidatos da pós-graduação, porque para isso é necessário que vocês, estudantes, se organizem e elejam o nome para desempenhar esta representação. A APG é a garantia de representação estudantil, para que vocês possam ser protagonistas das ações políticas universitárias. e aqui pensando um pouco sobre a aula inaugural, a aula inaugural ela é o início, ela traz a ideia de abertura, aqui de conhecimento gerado pela ciência por meio da pesquisa. A aula ministrada pela professora Leila Bianchi é um marco simbólico que inaugura a vida acadêmica de vocês na pós-graduação. na realização do curso de mestrado. Desejo que vocês aproveitem muito esse momento e que possam se engajar, se abrir para o conhecimento, que possam ser agentes de transformação social, que transformem a si mesmos e outros por meio do fazer científico. Desejo a todas e a todos um excelente evento. muito obrigada professora Grenissa, obrigada pelo apoio para a nossa nova gestão, falo por mim e pela professora Márcia, sei que precisaremos de vocês e tenho certeza que a gente pode contar. Reforçamos para todos e todas que as dificuldades técnicas que nós tivemos hoje é um exemplo disso que nós estamos tendo que lidar. Eu confesso que eu nunca fiz uma transmissão pelo canal do YouTube. Hoje a gente faria nossa inauguração no canal, a gente teve esse problema, mas é fato que a gente está se reinventando e também é fato que a quantidade de alunos nossos aqui hoje comprova que nós conseguimos, através da pesquisa dos projetos de uma nova turma que está com todo o fôlego possível deixar a universidade conseguir fazer que a universidade cumpra seu papel de ensino, pesquisa e extensão. Eu agradeço muito as suas palavras, fico feliz com a presença de todo mundo aqui hoje exatamente nesse sentido, de o que a gente pode fazer no combate a esses dias tristes que a gente tem vivido e eu acho que é esse o papel, o papel da educação da universidade na luta e fazendo suas pesquisas e é mais do que eu acho que é um marco simbólico, né, é levar adiante hoje com a nossa inauguração do nosso programa, né, com essa aula da professora Leila, um projeto de universidade pública que tem sido assolapado, mas que a gente não vai esmorecer, né, estamos aqui. Então, eu queria agradecer de novo a professora Grenissa, a professora Cláudio e vou passar agora para o professor Paulo Inácio, querendo já aqui agradecer, né, professor Paulo por todo o trajeto nesse último período do mestrado na coordenação pelo seu empenho, pelo seu comprometimento e espero estar à altura, né, dessa confiança que o professor Paulo e o colegiado têm colocado em mim. Então, eu agradeço muito, espero que eu consiga fortalecer, assim como o professor Paulo defendeu com unhas e dentes no nosso programa e eu muito obrigado pela confiança, né. Vou passar para o professor Paulo, que vai fazer a mediação da mesa e agradeço novamente a professora Leila pela presença e peço desculpas pelos problemas técnicos, mas tenho certeza que ela entende diante do cenário em que a gente está vivendo. Obrigada. Muito obrigado, professora, boa noite, boa noite a todas e a todos, quero agradecer a presença dos nossos alunos, das nossas alunas da pós-graduação, estão integrados aqui a pós-graduação, a graduação tanto da história como das ciências sociais e outros cursos, né, colegas professores da unidade ou de outros cursos também, né, cumprimento pela presença remota e cumprimentar também o professor Cláudio Lopes Maia, nosso vice-reitor para a Têmpore, a nossa diretora Grenissa, que eu agradeci quando deixei a coordenação e reitero aqui, né, assim, acho que tanto Cláudio como a Grenissa e a direção, as dificuldades materiais, a ausência de dinheiro, ela nos faz sofrer, mas a administração, ela tem uma coisa que é muito interessante, que é chorar junto com a gente, se esse for o caso, então essa porta aberta para a gente conversar, para a gente ter para resolver junto, isso é muito importante, né, cumprimento também o professor Dr. Luiz Carlos do Carmo, que é chefe do Instituto de História e Ciências Sociais, onde o programa está localizado, a professora doutora Lília Marta Grisório, coordenadora do nosso mestrado, e na oportunidade também eu quero agradecer a professora doutora Márcia Pereira dos Santos e ao discente Daniel, foi graças a eles que nós conseguimos, nós não, eles conseguiram montar para nós o nosso cartaz de divulgação do evento, então sou muito grato pela disponibilidade do Daniel e da professora Márcia, agradecer muito a professora Eliane Martins de Freitas pela criação do nosso canal no YouTube, não deu certo, mas não foi falta de esforço, não foi trabalho, a gente estava tão preocupado que ontem nós fizemos um teste, entramos eu, ela, o Alex, fizemos, deu tudo certo, mas essas coisas que acontecem, do empoderado, isso não desmerece nada, o trabalho dela, o esforço, a dedicação dela e, enfim, nós temos um, o programa tem um canal no YouTube, no YouTube, hoje a gente ia estrear ele, certamente vai gravar aqui o nosso evento hoje, devemos lançar lá, então nós temos um canal, eu queria agradecer isso, acho que foi dito, uma aula inaugural, ela começa um novo ciclo, e geralmente é um novo ciclo que começa cheio de energia, eu me lembro dos nossos inícios, quando a gente podia ser presencial, e a gente se abraçava e estava junto, e é um começo agora em que nós misturamos um pouco o começo com o luto, com o sintoma da morte que passa perto, que leva parentes, que leva conhecidos nossos, da instituição e alunos, e acho que, entendo que nós, da universidade, e historiadores, historiadoras, em algum momento, podemos não contar simplesmente da doença, mas como estamos vivendo hoje, e quando eu vi hoje a votação no Supremo, se pode ter culto presencial ou não, e aí as pessoas justificando também, se é coisa do financeiro, eu fiquei pensando em que momento nossa vida e ganhar dinheiro se montou como um dilema ético, como se houvesse ética, como se nós tivéssemos que sofrer em fazer uma escolha, hipoteticamente ética, entre continuar trabalhando, ganhando dinheiro e continuar vivos, né? Então, eu acho que nós, historiadores, em algum momento, a gente tem que, tem que entender como, não o que foi, não é? Mas como nos tornamos isso e entramos nisso, né? Então, eu acho que a nossa aula inaugural era sem revés de importância, porque nós não tivemos entrada de turma em 2020, né? O colegiado do programa, ele criou estratégias primeiras, a gente ficar vivo, e depois começar a aprender a se refazer, vai continuar conversando, né? Então, dito tudo isso, eu quero apresentar a professora, doutora Leila Bianchi Aguiar. Quero agradecer imensamente a ela, que está no papel, deu aula hoje até as 17h30, não me enri, imagino que, imagino que deve estar com a cabeça cheia de tela, de computador à frente, assim, e nesse esforço dessa luta, ela se dispôs a compartilhar um pouquinho do tempo dela com a gente, conhecer um pouquinho a nossa vida e partilhar dos estudos, da pesquisa dela com a gente. Nós a recebemos, mesmo de maneira remota, a professora, imensamente gratos, é uma alegria, uma satisfação tê-la com a gente, né? Nós discutimos um texto dela no programa do mestrado, que discutiu o patrimônio do Estado Nacional no Brasil, e tivemos, gostamos da discussão, fizemos o convite e ela prontamente aceitou, né? A professora Leila Bianchi Aguiar, ela é professora do Departamento de História do Programa de Pós-Braduação em História, mestrado profissional em Ensino de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Unirio. Ela é pesquisadora do núcleo de documentação História e Memória lá da Unirio, pós-doutora pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense, né? Ela atuou como pesquisadora em projetos do IFAM, Instituto Patrimônio Histório e Artístico Nacional, como consultora da Unesco. Realiza pesquisas sobre preservação do patrimônio cultural e turismo em sítios urbanos, preservado, história do turismo e trajetórias das políticas de preservação de patrimônio. O tema que ela vai tratar com a gente hoje é patrimônio, turismo, silenciamentos e resistências na zona portuária do Rio de Janeiro. Nós acertamos que ela vai fazer uma intervenção dela, por volta de 40, 45 minutos, e depois a gente abre para um diálogo, uma conversa, para a gente trocar experiências. Reafirmando o nosso agradecimento por estar com a gente, professor, e eu passo a palavra para a senhora. Boa noite, Paulo, boa noite a todas e todos. Estou muito feliz com esse convite dos colegas da UFCAT. Sem dúvida, vai ser uma oportunidade de conhecê-los melhor e de estabelecermos laços futuros. eu tive, né, já um contato com o projeto do mestrado em História, Cultura e Formação de Professores. Achei uma proposta muito interessante, a linha de pesquisa muito afinada com a minha trajetória. E também não poderia começar o tema sem expressar aqui, né, toda a minha solidariedade à família, do Nivaldo Gomes, aos colegas, aos professores. Acabei de ver, né, a notícia que, na verdade, nas últimas 24 horas foram quase 4.200 mortos, então, é uma tristeza sem fim. E eu expresso aqui também a minha solidariedade aos que perderam todos os entes queridos. E acho importante isso aqui estar gravado, nós somos, né, historiadores, sabemos da importância do registro. Então, registrar, né, aqui, reafirmar essa necessidade urgente que nós temos nesse momento de ações de defesa da vida, com a vacinação obrigatória, com as políticas sociais para garantir o sustento dessas famílias que estão desamparadas. Então, que isso fique registrado o quanto isso é necessário nesse momento e quanto nós devemos nos mobilizar para isso na universidade e fora dela. O professor Paulo já me apresentou, eu sou professora do Departamento de História do Programa de Pós-Graduação História da Unirio, e lá nós temos uma linha, uma linha de pesquisa que se chama Patrimônio, Ensino de História e Historiografia. Eu faço parte dessa linha, além disso, também nós temos um laboratório, né, um grupo de pesquisa de patrimônio que eu coordeno em parceria com a professora Márcia Chuva e que tem o nome de Políticas de Preservação do Patrimônio Cultural no Brasil. Eu venho desde o meu doutorado estudando esses temas, mais especificamente essa relação entre patrimônio e turismo no Brasil. eu organizei um pouco essa apresentação de maneira a falar mais das questões gerais de patrimônio e turismo no Brasil e depois partir para um estudo de caso, um estudo de caso que é o da região do Casio Valongo da Zona Portuária do Rio de Janeiro. Talvez alguns de vocês já conheçam um pouco dessa trajetória, né, eu vou falar um pouco da trajetória da patrimonialização da região, mas depois também fazer algumas algumas reflexões sobre o turismo, o turismo nos lugares patrimonializados, nos espaços tombados. Então, eu preparei uma apresentação que eu acho que é interessante principalmente mostrar algumas das imagens. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu entrei duas vezes para poder uma ficar com a tela e na outra poder vê-los. não poder ficar no escuro sem ver-los. Apareceu, né? Sim. Ótimo. Então, eu inicio tratando da questão da preservação do patrimônio cultural no Brasil, que, na verdade, tem uma trajetória extensa, não vai ser possível trazer todos os momentos dessa trajetória, vou tentar, sim, apenas trazer o que de fato nos interessa aqui para o tema que vai ser tratado, e marcar o início dessa trajetória, embora não comece aí, né, com a criação do SPAM, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje em dia, né, se transformou a sigla em IFAM, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado em 37, não é, em meio às políticas culturais do Estado Novo, não é, mais um órgão que tinha a missão também de construção de imagens nacionais, e que ao longo da sua atuação nas primeiras três décadas vai definir um tipo de profissional e também um tipo de bem que deveria ser protegido e fazer parte do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Através das ações de tombamento, nós teremos tanto bens tombados isoladamente quanto conjuntos urbanos inteiros que serão tombados naquele momento. Esse é o caso, por exemplo, de Ouro Preto, o conjunto urbano e Ouro Preto é um exemplo que eu costumo dar porque, de fato, é um dos primeiros locais a ter proteção, antes mesmo da criação do SPAM, Ouro Preto já era o lugar que contava com título desde 33 de monumento nacional, embora isso ainda não significasse muito porque não havia legislação de proteção, mas desde de 33, então, Ouro Preto já tem uma tentativa de valorização, de atribuição de valor a esse conjunto urbano e arquitetônico. E aí, um pouco essa imagem, é uma imagem do arquivo Noronha Santos, um arquivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é localizado no Rio de Janeiro e que também atende por e-mails, solicitações de documentação, quando vocês tiverem interesse em fazer algum levantamento desse tipo. E essa imagem mostra um pouco do que foi privilegiado nesses primeiros tombamentos. Então, nós temos aí um conjunto urbano que foi incluído como sendo um conjunto colonial setecentista e aí, vocês vejam, tem uma igreja barroca, quer dizer, a imagem que nós vamos ter do patrimônio está muito marcada por esses conjuntos urbanos e aí, se vocês repararem, no lado esquerdo existe uma construção, esse é o Largo de Coimbra, perto da igreja de São Francisco de Assis. Esse mercado, por exemplo, foi um mercado que só foi construído no final do XIX. E como ele não atende, digamos, a essa característica colonial, a essa homogeneização que se buscava na cidade, ele foi demolido. Ele foi demolido já depois do tombamento, ele foi demolido em 1942, como vocês podem ver aqui nessa imagem mais recente, onde hoje tem essa feira de pedra sabão, era o local do mercado. E é um exemplo interessante dos bens que foram valorizados. Então, primeiro, conjuntos urbanos homogêneos que se referiam a uma temporalidade, então, várias foram as obras que ocorreram, não só em Ouro Preto, mas em vários outros conjuntos, para que se voltasse as características originais, e aí, obras feitas para retirar todos os acréscimos do século XIX, tudo o que se buscava construir. Então, nós tivemos essas restaurações, no sentido de mostrar uma homogeneidade, e o que se apresentava como sendo patrimônio são bens muito ligados à questão da administração portuguesa, número grande de casas de câmara e cadeia, um número grande de fortes, fortalezas e igrejas católicas, um número muito significativo de igrejas católicas. Em relação à arquitetura, um privilégio muito grande dessa arquitetura colonial, barroca, e, além disso, bens que poderiam, digamos, ser associados à história, à trajetória dos escravizados, no caso, por exemplo, das igrejas, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, ao serem incluídos nos livros do tombo, o eram, não porque, digamos, traziam informações sobre uma forma de culto específica, mas, principalmente, pela arquitetura, pela questão arquitetônica. Então, entravam se a igreja atendia a alguns parâmetros arquitetônicos. e, desde, né, dos primeiros tombamentos, é interessante a gente perceber que já havia uma certa preocupação com a promoção e o estímulo à visitação desses espaços. Embora, né, nós não vamos aqui ficar muito presos a essas primeiras três décadas, né, a temporalidade não é essa, mas é interessante, né, já tem depois alguns trabalhos sobre o tema, se vocês tiverem interesse, perceber que esses sítios foram vistos também, desde o início, como espaços de aprendizagem e de afirmação dos sentimentos nacionais. E aí, nesse sentido, os agentes da preservação, de uma certa forma, estimularam as visitações pelo caráter pedagógico, pelo caráter cívico e ainda por ser uma forma de legitimar as ações que estavam sendo realizadas pela agência recém-criada, ou seja, né, era necessário também mostrar o que essa agência estava fazendo e uma forma importante de mostrar seria aumentar, né, o fluxo de turismo nessas cidades. No entanto, e aqui, eu coloco duas imagens, né, que são bem representativas desse momento inicial. Esse é o hotel que vai ser construído em Ouro Preto, existe todo um debate, né, sobre a construção desse hotel na época, porque havia um hotel inicialmente idealizado, que era um hotel neocolonial, um projeto, né, de um hotel neocolonial do Carlos Leão, porque ele conversaria melhor com a cidade colonial, combinaria melhor com essa cidade. No entanto, há uma grande discussão no interior do serviço do patrimônio e Lúcio Costa, né, um grande arquiteto modernista, mas que também tem um papel muito importante na agência de preservação, discorda e acredita que mais interessante do que um falsear, né, uma construção nova, seria interessante colocar uma construção moderna, porque aí ninguém se enganaria. Mas eu não vou entrar muito nessa questão, mas sim de que o hotel foi totalmente planejado e discutido no interior da agência de preservação, havia um estímulo, né, a que se construíssem hotéis, isso não aconteceu só em Ouro Preto, né, há outros hotéis que, na verdade, surgiram a partir do apelo feito, né, por esses intelectuais do patrimônio, esse é só um exemplo de caso, e a ideia é que a cidade não tinha, né, um hotel que atenderia o fluxo que começaria a vir de visitantes a partir do momento que fossem feitas as reformas, que as igrejas fossem reformadas, entrariam um número de visitantes significativo, então era importante ter um hotel à altura, da mesma forma que haverá um estímulo também, inclusive a publicação de guias, né, esse aqui é um guia escrito pelo Manuel Bandeira, uma encomenda do Serviço do Patrimônio Histórico, é um guia de Ouro Preto, foram feitos vários outros, com intelectuais, então Jorge Amado fez um guia depois de Salvador, Gilberto Freire faz um guia de Recife, um guia de Olinda, então numa perspectiva, né, de mostrar aspectos da cidade, aspectos que deveriam ser percorridos com calma, visualizados com calma, então esses guias sentimentais são parte desse processo também, né, principalmente esse que é uma encomenda direta do patrimônio. No entanto, apesar dessas tentativas, né, apesar dessas tentativas, ainda, o turismo nesses espaços ainda era muito precário, né, e isso devido a questões mesmo de dificuldade de se chegar, né, em algumas dessas cidades que justamente mantiveram, né, algumas de suas características em função da distância das grandes cidades, então, antes de nós termos, um desenvolvimento da indústria automobilística, dar uma regulação maior das férias remuneradas, o turismo ainda era muito pouco frequente nesses espaços, né, então, apesar de todo esse desejo, ele ainda não se fazia presente. A partir da década de 60, né, essa situação muda, e ela muda, e, na verdade, se começa a ter uma difusão cada vez mais ampliada da ideia de que o turismo poderia desenvolver essas cidades, né, poderia gerar lucros para a preservação e erguer, inclusive, a economia nos países mais pobres, e aí nós vamos ter várias ações nesse sentido, né, de tentar estimular esse chamado turismo cultural. Esse termo passa a aparecer com muita frequência nos jornais, né, nós vamos ter alguns marcos, assim, bem expressivos nesse sentido, como o programa Cidades Históricas, que é um programa da década de 70, um programa que, na verdade, modifica um pouco as normas, né, o essencial do que é a preservação, ou seja, deve-se preservar o patrimônio, não somente pelos sentidos históricos, arquitetônicos e referenciais, embora a questão da referência ainda não fosse tão forte, mas, principalmente, pelos lucros que eles possam gerar. Então, assim, um exemplo é de que fazia parte desse projeto que, para se conseguir financiamento, era necessário, por exemplo, que a cidade fosse próxima ou o conjunto urbano de um aeroporto, era necessário que oferecesse equipamentos turísticos, não é? Então, há uma lista de exigências para que a cidade recebesse recursos e que vão passar pela questão do turismo. É um momento, também, que vários consultores da Unesco vêm ao Brasil justamente para pensar nessas potencialidades do turismo, elaboram pareceres e estudos, não é? sobre quais seriam as potencialidades do turismo. E, não é? Se tornam cada vez mais frequentes termos como turismo cultural, não é? Então, uma pesquisa nos periódicos realizada nas décadas de 70 e 80, nós conseguimos ver um aumento muito expressivo desses termos, conseguimos ver, por exemplo, que na Constituição de 88 já vai aparecer uma expressão, não é? Que até então não era presente, de patrimônio turístico nacional, e isso, de uma certa forma, indicava esses novos rumos da preservação. Conforme as normas de Quito, que foram definidas quase 20 anos, os bens culturais representariam, acima de tudo, valores econômicos e deveriam ser, então, utilizados como instrumentos de progresso. Paralelamente a esse processo, nós vamos passar a ter também como um reflexo também de algumas mudanças importantes, tanto no campo da preservação do patrimônio, como políticas, não é? Já nos anos 80, anos da redemocratização, anos em que as agências de preservação, principalmente a agência federal, não é? Perde um pouco também esse monopólio, não é? Das questões ligadas à preservação, porque vão surgir agências estaduais, municípios que passarão a ter suas secretarias de patrimônio, e também, por conta de uma entrada maior nessas instituições, de outros profissionais que não somente os arquitetos, então, a entrada de historiadores, de antropólogos nessas instituições, nós teremos também uma ampliação não é? No tipo de bem tombado, não é? Nos bens que serão referências nesse sentido para uma memória nacional. Então, nós temos uns tombamentos emblemáticos na década de 80, não é? Um deles que foi, né, repercutiu muito na época foi o do terreiro da Casa Branca em Salvador, um terreiro que, onde, né, havia uma questão de uma especulação imobiliária, e ele seria, então, desalojado, né, do local onde já estava há mais de 100 anos e aí há toda uma mobilização dos intelectuais baianos e se consegue, né, o tombamento desse terreiro e é um um marco, assim, super importante porque, de fato, o terreiro não tem, né, a riqueza arquitetônica de uma igreja barroca, né, então, a argumentação teve que ser feita de uma forma diferente, uma forma de valorizar a importância para a comunidade religiosa, né, daquele espaço, então, teve que, ser feita. Dá o mesmo tempo, nós temos a região da Serra da Barriga, né, que é um tombamento também muito emblemático para a questão de ter sido o local do Quilombo dos Palmares, e aí eu trouxe aqui no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, esse é o momento, né, em que Leonel Brizola está no governo do Estado, Darcy Ribeiro está na Secretaria de Educação e Cultura, nós vamos ter o tombamento da Pedra do Sal, né, não sei se vocês conhecem, mas é uma pedra bem emblemática no sentido, né, onde teria começado, inclusive, o samba, né, teria sido um dos berços do samba carioca, um local onde os escravizados carregavam, né, o sal do porto que chegava no Rio de Janeiro, então, um lugar bastante emblemático e que, ao mesmo tempo, testoava bem do que vinha até então sido considerado como patrimônio, inclusive, por estar, né, esse patrimônio bastante alterado, não sei se vocês conseguem enxergar, mas do lado direito, por exemplo, tem um muro, né, que foi construído em cima da pedra, então, a pedra, na verdade, só aparece uma parte muito pequena, porque ela já foi cortada, esse, há essa construção em cima, então, um tombamento expressivo no sentido de ser uma referência cultural importante, né, uma referência que traz questões importantes para os que moram ali, né, e para os que, de alguma forma, se identificam com essa história. E aí, já que eu estou, né, assim, peguei essa questão da pedra do sal, eu vou, então, agora, a partir daí, falar, né, desse estudo de caso que é o estudo da zona portuária do Rio de Janeiro. E, é, essa região, né, que foi chamada por Heitor dos Prazeres como a Pequena África, ela tem, é fortemente marcada, né, pela história da escravidão, pela presença negra, e muitas dessas marcas ao longo do tempo foram invisibilizadas. bens que poderiam ser capazes, né, de materializar essa herança, permaneceram submersos por mais de um século. Esse é o caso do caso de Valongo. Esse caso de Valongo, existe uma discussão do número de escravizados que desembarcaram, mas ela fica em torno de 500 mil a um milhão de escravizados, que fez dele, né, possivelmente, o maior porto de desembarque de escravizados do mundo. E, e até final, e também, né, outro caso de invisibilização é o do cemitério dos Pretos Novos, que vamos falar em seguida. Então, até final do, do século XVIII, a principal porta de entrada dos escravizados na cidade do Rio de Janeiro, ela ficava onde hoje em dia tem a Praça XV, né, onde se localiza a Praça XV. No entanto, esse também era um local importante do ponto de vista político, administrativo, e, não é, o vice-governador na época, o Marquês de Lavradio, argumentando que o desembarque dos escravizados trazia constrangimentos aos membros da elite carioca, vai transferir esse desembarque, né, ainda para essa região, né, do, do, do Cais do Valongo. já era, né, de uma certa forma uma tentativa de invisibilizar essa prática e com a, com ainda, né, a tentativa de, de, de invisibilizar, não é, aquela região toda se transformou num complexo, né, um complexo de escravos, incluía o Cais, né, o lazareto, por onde os negros que chegavam doentes iam se curar ou morrer, o cemitério dos pretos novos, que é o local, né, onde os escravizados que morriam, né, após, é, chegar, desembarcar no Cais, ou mesmo durante o período em que cumpriam a quarentena, eram enterrados, e os armazéns, né, de engorda e de venda de escravos, que se concentravam principalmente na, na rua do Valongo. É, embora já afastado da região, mas central na cidade, o Cais foi desativado em 1831 por conta da proibição do tráfico e foi aterrado, né, por ocasião do desembarque da, da, da Imperatriz Teresa Cristina, onde ele foi, passou a ser chamado, foi feito um outro Cais por cima desse Cais, né, o Cais da Imperatriz, e depois, é, nós vamos ter mais um, né, uma transformação urbana por conta das reformas de Pereira Passos que em 1911 alterou mais uma vez, ou seja, né, são várias camadas que fizeram com que o Cais permanecesse enterrado ao longo do tempo. Então, aqui, ah, desculpem, acho que eu tinha uma imagem do Cais com, não, não está aqui, achei que eu tinha colocado uma imagem do Cais aterrado, mas, enfim, depois se eu conseguir eu mostro. Então, esse, esse Cais foi, né, na verdade, ele vem, apesar, né, dessa localização desse Cais já ser de amplo conhecimento, né, dos arqueólogos, dos estudiosos, da escravidão na cidade, é, nunca havia tido um projeto, né, de escavação, esse projeto só foi possível por conta das obras, né, do chamado Porto Maravilha, as obras que começaram na região por conta dos grandes eventos, as Olimpíadas, mais especificamente, e então ele foi escavado, né, em 2011, é, sob chefia da Tânia de Andrade, do Museu Nacional, arqueóloga do Museu Nacional, por, por conta das obras de revitalização, né, eu estou colocando esse termo bem entre aspas, né, revitalização, porque quando a gente usa da impressão que a área não tem vida, né, que está se trazendo a vida, e muitas vezes revitalização não tem sido sinônimo, pelo contrário, né, em alguns momentos, inclusive, é, a população local, a dinâmica local é bastante alterada, né, pela expulsão da população mais pobre, pelo encarecimento, né, pelo que a gente chama de gentrificação, então, é, essa região, né, na época da preparação dos mega eventos, ela foi escavada, e foi, né, uma surpresa muito gratificante, né, para os que fizeram, participaram, nesse momento da escavação, encontrar o cais de uma forma ainda bem preservado, né, muito mais do que se imaginava. Cinco anos antes, né, dessa escavação, houve também o encontro de restos materiais e ossadas, ao acaso, né, por conta de uma obra que estava sendo realizada numa residência próxima, e, nessa obra, foram encontrados, então, esses restos mortais, objetos, objetos religiosos, objetos de uso cotidiano, e a proprietária da casa, a dona Mercedes Guimarães, conseguiu, né, com apoio de alguns estudiosos, compreender que ali se tratava do cemitério, do Instituto dos Pretos Novos, né, o Instituto, desculpem, o do, do cemitério dos Pretos Novos, né, como eu já tinha falado anteriormente, esse cemitério, por onde eram, muitas vezes, sem qualquer enterro cristão, não é, amultuados os corpos dos escravizados que morriam na chegada ou na travessia, e, com essa descoberta, né, a família foi importantíssima, ela e a família resolveram dedicar, né, esse espaço da sua residência, né, que seria a sua residência, à criação de um instituto que vai contar, né, um pouco dessa história que é o Instituto dos Pretos Novos. Aí, na imagem, né, que vocês estão vendo, mostra um pouco, inclusive, da vitrine arqueológica que foi aberta no chão para mostrar, né, algumas dessas ossadas que foram encontradas. É, com a criação desse instituto, com a criação desse instituto, não é, nós tivemos, então, as primeiras tentativas de jogar luz a esse espaço, a esse local, então, que havia sido, de uma certa forma, invisibilizado, não é, em relação à história da cidade do Rio de Janeiro, né, pouquíssimos referências à história da escravidão numa das cidades, não é, que teve o maior número de escravizados. Então, nós tivemos as primeiras tentativas de fazer roteiros pedagógicos na região. O próprio Instituto dos Pretos Novos, né, após ser criado, os pesquisadores começaram a fazer esse trabalho e faziam, né, visitas a lugares como a Igreja de Santa Rita, o Largo da Prainha, a Pedra do Sal, incluíam aí também o Cais do Valongo. Então, aqui mais uma imagem, né, como é atualmente, quer dizer, não antes da pandemia, né, mas, enfim, um Instituto Pretos Novos passou a ter, a ser também um espaço de exposições, um espaço de debates, né, depois vocês podem, inclusive, consultar o site deles, tem muitos cursos bacanas, super interessantes. Então, foi criado, foi criado um roteiro, né, um roteiro que seria percorrido. Desde então, desde então, né, tornaram-se frequentes as visitas de professores estudiosos do tema que, sistematicamente, levavam seus alunos à região, pesquisadores ligados a instituições ou ONGs localizadas na região, seguiram realizando as visitas e atividades de formação, formadas para guias turísticos e profissionais que realizam esse trabalho. Em 20 de novembro de 2013, então, nós vamos ter a criação, né, o Conselho Científico Internacional do projeto Rota de Escravo, Resistência, Liberdade e Herança da Unesco, por ocasião da sua reunião estatutária realizada no Rio, reconheceu a relevância ímpar do sítio arqueológico do Cássio do Valongo, como sendo um local de memória da diáspora africana nas Américas. E, não é, nesse momento, houve, inclusive, a inauguração de uma placa que está até hoje lá na região do Cássio do Valongo, essa placa, não é, dando origem, então, ao que ficou conhecido como o circuito da herança africana. Nas palavras, né, que foram proferidas naquele momento pelos representantes da Unesco, o Cássio representaria um testemunho da diáspora, ímpar, por sua continuidade física dos lugares que já tinham sido identificados na África. Nesse momento, a Unesco está nesse processo, né, de realização de inventários, também na África, dos portos de desembarque dos escravizados. e não havia ainda na América um porto, né, preservado que pudesse fazer essa ligação. E, nesse momento, né, é interessante observar que alguns dos discursos que foram proferidos nesse dia chegavam a imaginar que, em alguns anos, o Cássio do Valongo receberia um número de turistas semelhante ao Pão de Açúcar, né, isso foi proferido durante essa cerimônia. Oito anos após essa cerimônia, nós podemos ver que isso não aconteceu, né, de fato, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, são ainda os principais ícones da cidade, recebem grandes fluxos de turistas, aparecem, né, em primeiro e segundo lugar, se nós pegarmos sites de turismo, como é o caso do TripAdvisor, nós vamos ver, né, essa aqui, é um levantamento que eu fiz em 2019, né, quais eram as 20 atrações mais visitadas e comentadas, né, nessa ordem, e aí é interessante, né, notar um predomínio imenso, né, de atrações ligadas à beleza natural da cidade, né, pragas, o próprio Pão de Açúcar, né, locais de vista, e muito poucos locais construídos, desses locais construídos também é interessante pensar um pouco sobre eles, quer dizer, o Museu do Amanhã, que foi o museu aberto, né, durante também essas obras do Porto Maravilha, e que é um museu que se difere bastante de outros museus da cidade, por não ter acervo, né, ele é um museu que tem uma proposta de ser um museu espetáculo, né, sem preservação de acervo, o Aquário, né, que também entra nessa questão de ser, né, um local de entretenimento, de vista dos animais, enfim, e o Teatro Municipal, né, que, se eu não me engano, nem entra na lista mais recente, né, na lista mais recente tem parabéns que não são de beleza natural, que não poderiam ser consideradas, Maracanã e o Aquário. Ah, desculpa, tem o Museu do Amanhã também que ficou sem grifar de amarelo, né. Enfim, essas imagens, né, que continuam sendo produzidas na cidade, nos materiais de divulgação, de turismo, continuam fortemente marcadas por essa narrativa, uma narrativa da natureza exuberante, do exotismo. o projeto Porto Maravilha de 2011, percebia que essa era uma área que deveria ser revitalizada, por ser justamente marcada por um estigma territorial profundo. Nesse projeto, foram criados muitos incentivos para a instalação de grandes empresas, por outro lado, né, não foram criados, por exemplo, formas de financiamento para que os moradores pudessem, né, permanecer na região, pudessem comprar os imóveis que alugavam, linhas de crédito, né, para que pudessem permanecer. E, com isso, claro, acabou acontecendo em algumas regiões esse processo que a gente tinha comentado anteriormente de gentrificação. Ainda bem pouco visitada, não é, quando comparada à zona sul, por exemplo, da cidade do Rio, essa região ainda é muito pouco sinalizada e adaptada para o recebimento de turistas. Tem calçadas estreitas, não tem sinalizações, não tem estacionamento para ônibus, para transporte, não tem segurança. Durante as Olimpíadas e a inauguração de uma orla, não é, que percorreu parte dessa região, é interessante mostrar que não houve qualquer tentativa de captação do fluxo de turistas para, não é, que visitassem a região do Cais do Valongo ali do lado, pertinho do Museu do Amanhã, muito próxima a tudo que estava acontecendo. Essa região, tanto o sítio do Cais do Valongo quanto o IPN, na verdade, continuaram apenas sendo visitados por essas visitas pedagógicas realizadas por professores de história, por alguns dos membros do IPN e que não tiveram, que não tiveram, que não tem uma presença significativa de outros turistas de outras regiões do Brasil ou mesmo os estrangeiros. O Cais do Valongo vai se tornar, então, patrimônio mundial em 2017, como sendo um sítio arqueológico de memória sensível, essa, a denominação que ele entra, a classificação que ele entra, em relação ao tráfico transatlântico de africanos escravizados. Embora a titulação do Cais represente um esforço do rompimento com os discursos dominantes que vêm permeando as políticas nacionais e internacionais de preservação, a sua materialidade e o seu valor estético foram bastante enfatizados na candidatura. A exclusão do Cemitério dos Pretos Novos da área central delimitada para proteção, ocupando somente a zona de amortecimento do sítio é um indício. Então, é muito interessante, quer dizer, um local que faz parte desse complexo, onde, na verdade, nós tivemos o enterramento dos escravizados, não foi, não fez parte nesse sentido do local que conseguiu o título de patrimônio mundial. Ele fica apenas na zona de amortecimento. Essa escolha evidencia o lugar secundário desse cemitério no processo de patrimonio e ação, reforçando as práticas de silenciamento de uma desde a descoberta dos restos mortais dos africanos escravizados. aí eu vou colocar dois slides que mostram um pouco dessas visitas pedagógicas que seguem um pouco, seguiam, pelo menos, antes da pandemia, sendo realizadas, mas ainda num grau muito menor do que se nós pensarmos com o fluxo turístico da cidade, com professores levando seus alunos. esse projeto também vale a pena ser divulgado, é um projeto chamado Passados Presentes, que tem participação de professores da Unirio, da Universidade Federal Fluminense, em que todos esses pontinhos, né, amarelos, na verdade, marcam lugares de memória, da diáspora, lugares ligados à história da escravidão na cidade, né, um projeto que, na verdade, deveria pintar de amarelo toda a cidade, né, mas que, por falta ainda, né, de tempo, começa com essa área, inclusive desenvolver um aplicativo chamado Passados Presentes, onde é possível, através do celular, acompanhar alguns desses espaços, né, desses lugares de memória. Aqui também, uma outra, né, visita organizada por ocasião do GT de Patrimônio, que aconteceu na Unirio, e aí nós tivemos, né, a visita guiada com um dos pesquisadores do IPN. Enfim, aqui apenas umas imagens, assim, de apropriação desses espaços, né, o espaço da Pedra do Sal continua sendo um espaço dedicado ao samba, embora não mais agora, e aqui a imagem da lavagem do Cais do Valongo, que vem sendo feita anualmente, né, desde que nós tivemos o, 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 as escavações na região, também foram encontrados muitos objetos religiosos, e a equipe de arqueologia fez questão de que houvesse também religiosos, de religiões afro-brasileiras nesse processo, né, inclusive para identificar alguns desses objetos, e para poder também encaminhar algumas, algumas questões, né, religiosas dentro desse, desse processo, né, até hoje é uma discussão, por exemplo, em relação ao que, ao, as vitrines, né, arqueológicas que estão expostas no IPN, se de fato elas devem ser expostas dessa forma, se é a falta de respeito, enfim, há questões aí que incluem, e esse, né, o que essa imagem mostra é uma apropriação desse espaço, né, que cada vez mais vem sendo apropriado com expressões culturais diversas, né, com capoeira, com cultos, e, né, acho que interessante a gente refletir sobre esse apagamento sistemático, né, um apagamento sistemático dessas marcas da herança africana, quer dizer, embora a cidade tenha abrigado ao longo do século XIX o principal porto dos embarques escravizados do mundo, para autores como Trulon, a demora do reconhecimento da memória, do tráfico nos países da América Latina está ligada à ênfase dada à ideia de mestiçagem e democracia racial nesses processos de construção das identidades nacionais. O caso não é isolado. Acho que nós podemos refletir sobre as dificuldades de construção de outros lugares de memórias traumáticas aqui no país, né, nesse sentido não podemos deixar de nos referir ao baixo número de monumentos, museus, que fazem referência à ditadura civil-militar. Enquanto na última década muitos foram os memoriais, museus, dedicados aos períodos autoritários e suas vítimas, o Brasil pouco caminhou nesse sentido, se comparado inclusive aos países vizinhos. Seguem paralisados importantes projetos como o Museu nas Antigas Dependências do DOPS no Rio de Janeiro, o Memorial da Nixia em Belo Horizonte, apesar de todos os esforços por parte da Comissão da Verdade e de outros segmentos. As práticas de preservação do patrimônio cultural na cidade do Rio de Janeiro permanecem amplamente marcadas pelas referências a uma herança colonial europeia em imóveis ligados à administração, religiosidade católica e defesa e materializada nos bens tombados pelas instituições de patrimônio. As imagens construídas tanto pelo patrimônio como pelas atividades turísticas são parte da construção de uma identidade nacional marcada pela exclusão, mas igualmente marcada por lutas e memórias subterrâneas de grupos sociais que, em momentos de conjunturas políticas, econômicas e culturais favoráveis, buscam, em territórios como a região do Cais do Valongo, materializar as suas memórias. Em relação à diáspora e às histórias dos afrodescendentes, podemos associar as invisibilidades da memória afro-brasileira a uma frequente tentativa de afirmar uma identidade nacional capaz de ressignificar e atualizar mitos de democracia racial em uma cidade marcada por eventos como Carnaval, Réveillon, sem mostrar os abismos sociais. O senso comum de que o turista busca em suas visitas apenas a fruição e não haveria espaço em suas corridas agendas para a compreensão dos processos históricos marcados por conflitos torna-se a justificativa ideal para a ausência de investimentos para a construção de narrativas que problematizam o passado. No entanto, tal suposição parece não se confirmar quando observamos crescentes fluxos turísticos em lugares de memória traumática, casos de campos de concentração, museus de períodos autoritários. E, no Brasil, nós temos, por exemplo, o caso que eu separei aqui para trazer também para vocês, de uma fazenda, a fazenda Santa Eufrásia. Essa fazenda é uma fazenda da região do Vale do Paraíba Fluminense e, nessa fazenda, havia uma prática turística que era oferecida, um pacote turístico que era oferecido, no qual a proprietária estava vestida de baronesa e havia também funcionárias negras vestidas como mucamas, como escravas, que serviam, atendiam aos visitantes. Essa era uma prática que já durava bastante tempo na região. E, a partir de denúncias ao Ministério Público de práticas racistas, houve, então, uma atuação do Ministério Público por meio de um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, no qual essa prática teve que ser alterada. Então, em meio ao que foi combinado nesse Termo de Ajusto de Conduta, estava a realização, por exemplo, de um vídeo que falava sobre a história da escravidão na região, que muitas vezes é bastante ignorada, a visita a essas fazendas históricas é muito marcada pela exaltação da arquitetura, pela construção de narrativas fantasiosas, de curiosidades, e exclui essa questão. Então, isso ficou acertado, que, a partir dali, haveria um vídeo. a fazenda teria que imprimir 500 folhetos sobre o tema da escravidão na região, teria que, inclusive, o inventário dos escravizados da fazenda foi localizado por pesquisadores que tratam desse tema na Unirio, e ficou, inclusive, foi feita uma placa que fica na entrada da fazenda com o nome de todos esses escravizados. Sendo assim, dificilmente um visitante agora irá até lá e não saberá um pouco de que aquele é um espaço que é um espaço de uma arquitetura fantástica, mas que também é um espaço de sofrimento. Essa foi a ideia de fazer com esse termo de ajustamento de conduta mudanças em relação a essa fazenda. E, embora no estudo de caso aqui trabalhado, nós possamos acompanhar um esforço por parte de alguns grupos sociais em busca da construção de memórias do Rio, como uma cidade negra, em especial nessa região, ainda há muito que ser feito para a materialização das memórias que incluam processos de conflito nas práticas de turismo e preservação do patrimônio cultural brasileiro. Nesse espaço, procuramos apenas destacar algumas das tensões, disputas e ambiguidades presentes nesse processo. eu gostaria de finalizar com uma imagem, mas eu não sei porque ela não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se a questão é porque está no outro slide. É isso mesmo. Eu já vou acertar aqui somente. Eu acabei. de novo. Eu acertarei. Eu acertarei. Eu acertarei. de novo. Eu finalizo aqui com essa imagem, né, essa imagem foi veiculada pela imprensa dois dias atrás, infelizmente não é inédita, né, mostra o caso do Valon completamente alagado, segundo a prefeitura são problemas com a alimentação elétrica de uma bomba que existe e que mostra, né, que mesmo após a sua escavação, são muitas as formas de invisibilização desse sítio, seja pela ausência de sinalização turística e das políticas de salvaguarda, capazes de conferir múltiplos valores e ressonâncias alcais, seja pelas águas que encobrem o sítio arqueológico. Então, acho que era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Rapidamente, trouxe alguma, né, parte da bibliografia, com a qual eu trabalhei aqui, depois posso passar o professor Paulo, né, e aqui alguns sites que têm imagens, que tem, um deles é o do Porto Maravilha, que tem, né, algumas das imagens aqui mostradas, o Passados Presentes, que é esse projeto de tentar dar visibilidade, não é, a espaços relacionados à escravidão na cidade, o site do projeto Ecos, que é um projeto do qual eu participo, que, inclusive, terá um congresso, né, embaixo está o, o, acho que ainda há inscrições abertas, são gratuitas, estão sendo organizadas pela Unirio, em parceria com a Universidade de Coimbra, e que vai trazer muitas dessas questões, inclusive, uma visita guiada online, que foi um desafio também, nesse momento, porque estava previsto que o congresso aconteceria de forma presencial, né, e aí, enfim, com a pandemia, o congresso teve que se transformar online, como é que vamos fazer uma visita guiada online, enfim, acabamos fazendo com que o Cláudio Honorato, que é do Instituto dos Pretos Novos, fizesse o que ele sempre faz conosco, né, mascarado, e filmamos a visita, né, e aí ela vai ser exibida no congresso como uma visita virtual, não sabemos muito bem como será, mas é uma tentativa, né, de reproduzir o que, com certeza, seria muito mais gostoso, que seria caminhar pelas ruas, depois, né, sentarmos por ali, ouvir o samba, e também, da mesma forma que seria muito gostoso eu ir até aí, conhecê-los, mas esperamos que dias melhores venham, que possamos todos, então, fazer as visitas. É isso. Muitíssimo obrigado, professora, pela fala. É, vai chegar um momento que a gente não vai precisar de Meet e nem de YouTube, né, nós vamos ter uma coisa, e certamente, para nós, do colegiado, para a instituição, vai ser uma alegria imensa, né, vamos só adiar, né, mas logo vai chegar. Enfim, nós abrimos agora para um diálogo, nós já temos algumas questões, então, é, enquanto as pessoas vão se organizando, eu tinha, eu tinha me preparado para lugar, para me ocupar um lugar de mediador no YouTube, né, agora que ele está do lado, eu não sei se, mas, enfim, eu vou dizendo o que já chegou, se ver que não está bom, a gente muda a dinâmica, né. Nós tivemos dois, que eu acho que foram comentários, né, o Rogério Abrantes comentou, né, que nota-se um processo de apropriação e valorização desses espaços por parte da população de origem afro, em contrapartida, é um descaso por parte do Estado, né. O Marcos Bedeiros também foi um comentário, eu acho, né, acho que a grande questão do patrimônio histórico e cultural é cair no conto neoliberal do Deus Mercado, que faz um discurso de sensibilização para a comunidade local, mostrando que irão conciliar a preservação com os ganhos alinhados ao lucro fácil. Mas, na realidade, para o capitalismo não se importa com a preservação de fato, pois o que importa mesmo é o lucro acima de qualquer compromisso com a história do povo aí inserido. Em si, em suma, acaba deixando de lado a memória. E aí eu acho que, professora, se você concordar, tem duas questões, né, a Alda, depois ela fez uma pergunta, né, quando você diz que tem um aplicativo passado e presente, ela quer saber onde é que está disponível esse aplicativo, né. E tem duas questões que eu acho que eu posso colocar juntas, né. O Marcos Bedeiros, se não confundir, foi naquele momento que você mostrou lá, aqueles do cemitério que descobriu os negros, né. E ele colocou, invisíveis de forma intencional para apagar a história dos escravizados, é a questão que ele colocou. E uma questão da professora Lília, que é, nessa questão das ações do chamado turismo cultural, e essa exploração do potencial de lucro do patrimônio que você comentou, como fica a relação dessas políticas de preservação com a população local? Porque parece que, economicamente, a população abraça esse discurso e acaba por não valorizar mais o patrimônio pelo valor histórico, apesar do discurso de interesse da comunidade, como é a participação popular para além das políticas públicas? São essas questões, por enquanto, professora, ficar à vontade. É, deixa eu ver se eu consegui anotar aqui. A primeira, que é mais simples, é um aplicativo de celular, o Passados Presentes. Então, se for, né, naqueles sites de aplicativo e tal, acho que se digitar consegue, chama-se Passados Presentes, o nome do, é um app de celular. Na verdade, não é só do Valongo, né, as professoras que realizaram, professora Keila Grimber, Marta Abreu, Web, elas também fizeram dos quilombos. Então, também, tem o quilombo de Bracuí, tem o quilombo de São José e tem do Valongo, tem desses três locais, no mesmo aplicativo. E, em termos, né, a questão da preservação, sem dúvida, ela é um campo de forças, né. No momento, nós estamos vivendo um dos piores momentos para a preservação do patrimônio cultural. Não sei se vocês têm acompanhado, mas, enfim, nós temos tido, além do corte de verbas, né, que diz respeito às nossas universidades e tudo isso, nas ações de preservação, mas, inclusive, com a retirada de funcionários de carreira, pessoas, né, que entendem do tema, colocando pessoas que nunca tiveram qualquer, né, envolvimento com a preservação. Tivemos isso em várias, em todas as superintendências, né, por exemplo, do IFAM no Brasil, a própria, na própria presidência, né, da instituição, o site, que é um site fantástico, né, para pesquisa, onde tem material de arquivo, onde tem bibliografia, ele foi completamente desfigurado, né, um problema para quem pesquisa nessa área. Nós não conseguimos mais encontrar qualquer informação, então, está tendo um esforço muito grande de algumas pessoas que salvaram, né, em algum momento parte da documentação, de tentar reconstruir, assim, paralelamente esse site. Então, é um campo de forças, né, e nesse campo de forças, claro que está diretamente as situações políticas, né, de maior democracia, de menor democracia. Então, há momentos em que a política de preservação se torna mais ampla, né, e inclui expressões culturais, como nós tivemos aqui o caso, né, dos registros dos patrimônios imateriais, que é uma questão, né, que começa muito forte a partir dos anos 2000, quando é criado o decreto, né, a possibilidade do registro do patrimônio imaterial. Agora, em termos, assim, da população local, é sempre uma relação bem tensa, né, e ela é tensa, principalmente, por, né, muitas vezes, não haver, por parte das instituições de preservação, pessoal, verba disponíveis para fazer algo que não seja o papel de polícia nesses espaços. Então, digamos, né, muitas vezes, o órgão de preservação, ele está ali apenas para autorizar obras, proibir, multar, é o máximo que se consegue fazer, porque tem um funcionário, dois funcionários, então, toda a parte que estava, que, né, que seria muito interessante de fazer um trabalho de educação voltada para o patrimônio, de fazer, ele fica de fora, né, não se consegue fazer nada além desse poder de polícia. Então, é muito comum que haja conflitos, né, muito sérios, não só com a população, mas, inclusive, com as autoridades. O Carlos Dumont de Andrade falava dos prefeitinhos de bigode, ele foi um dos, 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 né, funcionários, né, do patrimônio, falava do problema dos prefeitinhos de bigode que a tudo querem destruir, porque, né, sempre assim, passe, né, uma série de prefeitos que se elegem fazendo discursos contra o patrimônio, né, eu não vou respeitar, nós vamos asfaltar, porque é muito ruim para a população que os carros fiquem andando dessa forma, enfim, que fazem discursos contra a preservação. E, se nós imaginarmos, né, que é um dos poucos direitos coletivos também, né, o Decreto-Lei 25, de 1937, que criou, né, a figura do tombamento, ele é uma figura de direito coletivo, porque a ideia é que é um documento importante, né, de uma forma de se viver, de um passado, e isso é superior, por exemplo, às vezes, ao interesse do proprietário de fazer uma garagem na sua casa, né. Então, como equacionar essa questão num país onde o direito individual, ele é extremamente exacerbado, né, e nós estamos vendo isso agora mais do que nunca, né, a dificuldade de termos ações coletivas, né, no momento de morte de pandemia, temos apenas, né, muitas ações individuais, então, é sempre um desafio muito grande. e o papel do historiador, né, nessas questões das políticas de preservação, é de compreender essas disputas, compreender esses processos, entender, né, o que que, de uma certa forma, num determinado momento, né, foi visto como uma determinada atribuição de valor, que são históricas, são sociais, não estão presentes em si, né, nos bens, são sempre relações sociais. Então, acho que o historiador tem muito a oferecer nesses temas de preservação do patrimônio, porque consegue enxergar como processo, né, como atribuições de valores. Então, acho que é sempre muito importante que esses assuntos também façam parte, né, da história. Não sei se eu deixei de responder algum. Alguma das questões? Eu acho que é. Acho que respondeu sim. Se a professora Lília achou que... Tá. Se a professora Lília quiser falar, fica à vontade. Mais alguma questão? Então, eu vou me escrever para fazer uma questão, né, porque tem uma coisa que, enfim, não sei se dialoga com o seu campo de interesse, mas que eu gostaria de ouvir. Eu entendo que por algum período houve uma parte dos historiadores que parece que tinha uma desconfiança, pelo menos de esquerda, em relação ao patrimônio, por entender que me parece que seria um local marcado pela elite, né, e depois a gente começou a voltar, e não sei como é que tem... Assim, eu falo por mim, às vezes, uma insegurança de... De estando no mestrado profissional em ensino de história, você também faz parte, com a Rede Prof, que eu entendo que é uma vantagem que nós temos de poder impactar diretamente não apenas a produção de uma dissertação, mas impactar o lugar que a pesquisa é feita e o lugar onde o pesquisador está. E eu tenho... Eu tenho muita dificuldade, eu subi o desafio do que é formar um professor que não apenas trabalha o patrimônio em sala de aula, mas que investiga, que pesquisa e que constrói, né? Assim, o desafio de criar em linguagens alternativas a dissertação, blog, enfim, um outro formato, de lidar não apenas de mostrar, mas, assim, de mostrar, como você citou, o processo em que memórias, em que experiências alternativas foram inviabilizadas ou foram escondidas, ocultadas nos processos de disputa, né? Como fazer? Porque eu não sei se a impressão minha... Eu, por mim, tenho medo de estar chegando atrasado em cima de um outro, que fizeram de uma outra forma. E eu não sei como é que vocês, da Unirio, como é que esse tema na formação de professores, como é que esse tema tem sido, tem chegado a vocês em proposta de pesquisa e como é que vocês têm lidado com a elaboração de materiais alternativos, como tem sido feita essa experiência. Gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso. Ah, legal. Então, lá eu faço parte do Prof. História também, inclusive fui coordenadora até outubro do Prof. História da Unirio, né? E há uma demanda muito grande de trabalhos, né? dos produtos que trabalhem com patrimônio, que sejam relacionados ao patrimônio. E é interessante notar que eles ainda são muito marcados por essa visão de patrimônio que a gente vem tentando desconstruir. Então, eles se parecem muito com cartilhas, chegam pelo menos, né? As propostas dos alunos chegam muito parecidas com aquelas espécies de cartilhas onde são produzidas, às vezes até por historiadores locais, né? Pessoas sem formação mais crítica na história e que tentam contar um pouco da história daquelas construções e que têm um tom de cuide do seu patrimônio, ame o seu patrimônio, não piche, não, né? Então, estão muito marcadas ainda por esse tipo de linguagem, esse tipo de... E o que a gente tenta, na verdade, fazer é problematizar mais essas questões, quer dizer, por que a gente não pode levar essas reflexões que temos na universidade, o quanto que a trajetória da preservação, ela está ligada à história, aos valores que foram em cada época e as disputas no campo mesmo, por que nós não podemos levar isso para o ensino fundamental, para o ensino básico? Quer dizer, por que eles não podem olhar a cidade com esses olhos, perceber as ausências, perceber o que restou, o que foi preservado, perceber que monumentos existem na cidade, quem é homenageado, por que, em que momento aquelas estátuas foram construídas, então, a gente tenta fazer esse outro processo. Então, eu me lembro que a gente fazia uma visita guiada com os alunos à Praça 15, e mostrando as diversas camadas que existem nessa praça, desde o Passo Imperial, que também já teve uma série de significados, falando do aterramento que existe ali, mas, cada vez que nós íamos, eu fui tentando justamente colocar ali as ausências, o que foi destruído, o que não existe mais, quer dizer, era um local de desembarque de escravizados antes do Valongo, não tem nenhuma referência a isso, não há nada que construa essa memória, então, por que não fazer isso também? Eu acho que, não me ri, nós temos a sorte de ser um curso que começou atendendo a outros cursos, o curso de história lá, ele começou para atender a museologia, a biblioteconomia e a arquivologia, depois é que foi criado. Então, de uma certa forma, esse contato foi muito mais intenso, e, inclusive, nós temos disciplinas na graduação de patrimônio, obrigatórias e tal, por conta dessa história, desse contato, e isso tem nos feito cada vez mais nos voltar para isso. Infelizmente, na semana que vem no Congresso, não vai ser inaugurado ainda, mas nós estamos agora envolvidos nesse projeto Eco, com uma proposta de inauguração de uma exposição no Museu Histórico Nacional que justamente vai tentar debater um pouco essas atitudes decoloniais. Então, pegar algumas daquelas peças que estão lá, elas vão continuar lá, mas fazendo intervenções artísticas nela, contando o porquê de elas estarem lá, mostrando essa trajetória da história do museu, porque contar a história do museu também é muito importante. Então, por que o museu tem uma quantidade absurda de objetos como canhões, armas, uniformes militares, e por que ele não tem, por exemplo, referências como vai ter agora, a partir de acordos que estão sendo feitos com o movimento feminista, para trazer um pouco mais dessa questão da trajetória de algumas organizações que vai passar a entrar no museu, está em negociação, por exemplo, para que a cadeira que a Marielle ocupava como vereadora seja levada ao museu, enfim, tem várias tentativas de construção de narrativas mais plurais, de trazer, por exemplo, o museu, o museu da... o museu das demolições, que é um museu que, na verdade, foi construído por base nas expulsões que ocorreram durante as Olimpíadas, das remoções, desculpa, o Museu das Remoções, que é o museu a céu aberto, que foi criado ali como uma tentativa de resistência das famílias que foram expulsas da Vila Autódromo, que é a região das Olimpíadas, e o que esse museu tem? Ele tem o basculhante da moradora que sobrou no meio da demolição, ele tem o local onde era o local de brincar das crianças que não existe mais, é isso que é o museu das remoções, e ele é cheio de placas, as pessoas percorrem esses espaços, então, o Museu Nacional, hoje em dia, por exemplo, quer alguns desses objetos para mostrar, e isso é muito interessante quando a gente imagina que um museu que foi criado em 1922 para comemorar os 100 anos da independência e que tinha o seu acervo quantidade enorme de objetos militares se abre agora para contar outras histórias, outras narrativas. Muito bom, professora. Nós temos duas questões, mas eu estou percebendo que tem mão levantada também, então, acho que a gente, porque realmente, se a pessoa pode falar, eu estava dizendo, eu me preparei para ocupar um lugar no YouTube, aqui é diferente, né? Então, eu estou vendo o Eric, o mandou e a professora Eliane, né? Professor, oi? Oi, desculpa interromper, mas já interrompendo, duas questões só, uma, a questão do nosso teto, né, até por conta da nossa convidada, a gente acabou chegando, começando um pouco mais tarde, então, a gente faz esse bloco, acho que nós temos três pessoas para fazer intervenção agora, e aí, aí a gente fecha nesse momento da fala delas, pode ser? Estou preocupada com as mensagens que eu vou recebendo aqui, eu estou tentando também, eu também estava preparada para o YouTube, então, só para mediar aqui. e a gente, quando a gente está em um evento presencial, maravilhoso, nunca gostamos tanto de gente na vida, a gente não precisa pedir para as pessoas pousar para foto, né, que a gente faz o registro dos nossos eventos, aqui a gente tem que falar, pessoal, por favor, para a gente registrar os eventos em época de pandemia, a gente precisa pedir para abrir a câmera, quem puder, é claro, para que a gente possa fazer, a professora Regma vai fazer aqui o nosso registro, o nosso, afinal, é um mestrado em história, e a gente lembrar desse momento em que a gente não podia estar presencial, mas a gente fez eventos, tá bom? Então, eu vou pedir para abrir a câmera só para o registro mesmo, fica à vontade, professor Paulo. Estou com medo de falar no meio e ser captado na hora da, né, o registro histórico de olho fechado não fica tão... Prontinho, Regla? É, Guilherme que manda lá. Não, eu, bem lembrado, professora Lília, como eu disse, a professora Leila, ela deu aula até as 17h30, né, ela, se eu não notei errado, ela tem duas crianças em casa, eu tenho duas crianças em casa, então, está nessa dura rotina que trabalho remoto não é folgar em casa, duplicar mais ainda, é verdade, trabalho. Então, a gente faz mais esse bloco, né, e aí, eu acho que o Everton é a professora Eliane, né, e tem a Vanderlândia, né, eu não sei quem levantou primeiro, pode ser o, ah, tá, pode falar, Everton. Boa noite a todos e todas, muito bom estar aqui com vocês hoje, ver o postinho de tanta gente assim na tela, é gratificante. O seu som está muito baixo, Everton, está muito baixo? E agora, melhorou? Eu gostaria de perguntar, professora, é que eu tenho uma dúvida em questão da questão do patrimônio e a questão da moradia, porque na cidade do Rio de Janeiro, tempo atrás eu estava vendo, que existem uns casarões antigos que estão, que são ocupados, né, aí eu gostaria que você comentasse um pouco isso, como é que é a questão da preservação cultural e essa questão da moradia nas cidades também, que é tão, uma questão tão, né, difícil para a classe trabalhadora. Posso responder ao Everton, então, ou vamos juntar? Posso? Ah, ótimo, ótimo tema, Everton, e tem tudo a ver com as políticas de preservação, porque, qual o sentido de preservar e esvaziar o sentido de uma região? Então, nós temos casos, né, dramáticos, como o processo de revitalização do Pelourinho, né, onde as pessoas que moravam tiveram que largar, né, deixar suas casas, porque o aluguel ficou extremamente caro e aí virou uma região totalmente comercial, esvaziada de moradores, esvaziada de sentidos, então, essa questão da moradia é essencial, nós temos exemplos de locais turísticos, né, como Paraty, tem vários outros, né, que são conjuntos urbanos e que tiveram um fluxo de turismo muito grande, onde você não encontra mais, né, pessoas que moravam no local, todos ali que compraram aquelas casas ou são estrangeiros ou são paulistas, né, e isso, foram transformados em restaurantes e isso é muito significativo se você imagina que o patrimônio, né, como historiadores devemos pensar assim, ele é um documento sobre uma forma de viver também, né, uma forma de usar a cidade, uma forma de se relacionar com os espaços e quando você retira os moradores, você perde completamente essa dinâmica, né, você passa, tanto é que alguns desses espaços ficam vazios quando anoitecem, né, porque eles são apenas espaços comerciais e outros se tornam o contrário, muito cheios, com muitos restaurantes, etc., mas o sentido, né, por exemplo, do interior das casas também ser uma forma de preservação. Nós tivemos um predomínio durante um certo tempo de um tipo de preservação muito fachadista, que achava que, né, o interessante seria preservar principalmente as fachadas, todas muito pintadinhas, todo mundo, mas se nós pensarmos, né, o quanto que essas, esse patrimônio também são documentos de forma de viver. então, quando você tem uma residência, né, uma fazenda, por exemplo, em que para chegar no quarto das filhas moças era necessário passar pelo quarto dos pais, né, porque era importante guardar ali a castidade das moças, quando você tem um espaço que é destinado aos visitantes, né, uma alcova separada da casa para que não tivesse contato com a família, tudo isso mostra formas de viver e quando você altera, né, esse interior, você altera completamente esses sentidos, você perde também essa dimensão. Então, essa questão da moradia é fundamental. Agora, vai, tem mais um grande projeto, né, do Rio de Janeiro da ocupação do centro por moradia. E, e é um, inclusive, agora foi criado um fórum de patrimônio do qual eu participo justamente para tentar acompanhar que processo vai ser esse. se é somente mais um processo desses de gentrificação, quer dizer, de valorização dessas áreas, né, de encarecimento, ou se de fato vai ser um processo para criar, né, moradias populares, para fazer com que esses imóveis, muitos deles, completamente desocupados, né, lugares com infraestrutura pronta, já com esgoto, com água, com tudo, não são ocupados e as pessoas têm que morar em locais distantes, sem transporte, com vários prédios, né, vazios. Então, essa é uma grande questão, a questão da moradia, que já vem sendo levantada aí pelo, pelo MSTS, né, há bastante tempo, é, que é uma central nas grandes cidades brasileiras, né, o desvaziamento, realmente, desse centro, é, e a zona portuária perdeu um, um, um momento de fazer isso, inicialmente as Olimpíadas aconteceriam nessa região, inclusive os atletas ficariam lá, e havia ideias de fazer, né, esses imóveis para depois serem, se transformarem em imóveis de moradia, mas a pressão imobiliária foi muito forte para que se construíssem, né, esses imóveis na Barra da Tijuca, né, um local bem distante, e lá foi construída a Vila Olímpica, né, não era nem um projeto inicial, o projeto era justamente ocupar, que é uma outra questão também, as zonas portuárias do mundo, elas se tornaram, né, locais que, é, existem grandes espaços vagos, né, alguns deles foram ocupados com restaurantes, como é o caso, né, de Buenos Aires, Porto Madeiro, né, Barcelona, fizeram essa requalificação, porque precisava-se, né, durante muito tempo que os navios ficassem ali, que eles descarregassem nos armazéns, nenhum desses armazéns mais é necessário, né, com a mecanização é tudo muito rápido, então esses espaços ficaram bem ociosos, e aí a questão da moradia é crucial. Isso. Nós temos agora, e que a gente encerra, nós temos uma, que foi mandada por escrito, depois nós temos a professora Eliane e a professora Maria Moura, não sei se a gente, se vocês concordam a gente fazer junto, e aí a gente encerra, então, com essas participações, né, então a participação que a gente, que a gente tem por escrito, e eu, eu estou enrolando para me achar, né, é do Marcos Medeiros, né, acho que essa questão do turismo cultural em ser cooptado pelo capitalismo neoliberal, pautado numa lógica de mercado, traz sérias consequências à comunidade, primeiro que não querem preservar de fato a história e a memória, mas silenciar a história dos vencidos, por uma lógica mercantilista alinhada ao processo, à modernidade para inserir o país no chamado caldo neoliberal de, entre aspas, economia de pedágio, e aí eu, eu não sei se a gente faz um bloco só, e aí seria a professora Eliane, depois a professora Maria Moura, que seriam as últimas três, você prefere assim, professora Leila? Então, fica à vontade, a professora Eliane, e depois a professora Maria Moura. Bem, eu inicio me desculpando com Leila, né, que até agora não, não me perdoei pela questão técnica, e agradecer a fala, acho que foi fabulosa, trouxe elementos bem interessantes para a gente, e aí, Leila, eu, eu fiquei pensando quando você falou da memória traumática, né, e aí você cita os dois exemplos, tanto do cais do Valongo, quanto da questão do, da ditadura militar, e me parece, né, que são traumas diferenciados, a questão da ditadura militar, se a gente comparar ali com a América, com outros países da América Latina, houve a questão, né, a amnistia, não foi como aconteceu aqui, né, houve um processo com relação às ditaduras que não aconteceram aqui no Brasil, e que a gente acaba entendendo até onde a gente está hoje, né, e aí, com relação ao cais do Valongo, eu acho que há uma outra questão, para além dessa questão traumática, que é, você passou um pouco rapidamente pela ideia aí da, da democracia racial, e aí eu queria, eu fico pensando se não, isso não tem a ver com racismo estrutural mesmo, né, da nossa sociedade, de negação de que a escravização de africanos tenha sido uma coisa traumática, assim, né, a não ser das próprias comunidades negras que trabalham nisso, né, pensar isso, a minha questão fica em torno dessa coisa da memória traumática, né, se esse conceito de memória traumática, ele acaba homogenizando, né, acontecimentos muito diferenciados e valores sociais também bastante diferenciados. e aí só para apaziguar um pouquinho o Paulo, Paulo, e aí contar se eu já falei e os demais, o PIBID da história a esse, nessa versão, ela tinha eleito a questão do patrimônio como o eixo do projeto, né, a nossa proposta era fazer um um guia turístico, né, de histórico, né, de patrimônio histórico, de catalão, aí com a pandemia, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer as visitas como a gente queria, mas a gente está pensando em construir um site e a gente está trabalhando com crianças do Fundamental 1, do quinto ano e com crianças do Fundamental 2, do oitavo ano. Então, assim, elas estão construindo esse, que agora virou um site, a gente até se inspirou um pouco no projeto do Passados Presentes para pensar esse, esse, esse projeto final aí, né, e está sendo bem interessante, viu, Paulo, o trabalho que a moçada tem realizado com as crianças, assim, as crianças trouxeram questões para as salas de aulas que a gente surpreendeu muito, né, desenhos, e a gente tem registrado isso bastante, né, principalmente os menores têm desenhado muito, então, é só isso, era só para socializar que a gente tem uma experiência bem legal acontecendo e eu comungo com a preocupação do Paulo, né, de como que nossos cursos de licenciatura vão levar essas questões para a sala de aula, para o Fundamental e para as crianças menores, inclusive. Obrigada. Sra. Maria Moura? Então, boa noite, eu quero, de certa forma, publicizar, né, a minha gratidão, né, por esse momento e pela professora, pela professora Leila, né, que através do professor Paulo, né, dessas nossas reflexões, me descortinou, né, essa questão de patrimônio, essa coisa, o primeiro texto que a gente trabalhou foi um texto seu e eu fiquei encantada, porque até então eu não tinha uma curiosidade com relação a essas questões, eu tinha um olhar, assim, muito natural acerca desses assuntos todos e eu fiquei, assim, muito extasiada com essa coisa toda. e um texto ser um texto relativamente pequeno, mas um texto, assim, condensado, muito bom, eu fiquei encantada, né, com essa questão toda. E eu imaginava você também, uma pessoa, assim, bem mais, digo assim, com mais idade, né, que coisa boa. Mas a questão é o seguinte, como me trouxe essa, esse interesse todo, eu estou encantada com esses assuntos todos, eu digo, é um novo jeito de fazer história, né, de estudar a história. Porque, olha, já estou com a idade, assim, já sou idosa, digamos assim, como é que eu não tinha sido antes despertada por essa coisa toda que a gente convive e vê que, né, como é necessário a questão da história, estou encantada com a história, né. Aí eu digo, é recente, não é, essa questão desses interesses, desses resgates, quando o seu texto falava de nação, de estado, de patrimônio, eu, foi assim, foi um boom pra mim, né, essa coisa toda. E eu digo, é recente isso, não é, esse resgate histórico, essa, essa valorização de espaço, o conhecer, essa, atribuir significados a essas, essas construções todas, esses espaços, todas, essas criações todas, isso é recente, né, é recente, ou eu agora que acordei, como é que é essa coisa toda, e tô, assim, é mesmo pra dizer que a gente tá encantada com essa coisa toda, né, por exemplo, esse espaço, quando você fala do cais lá do, do, lá do rio, né, do valengo, né, quem é que teria interesse nesses assuntos, né, quem, né, como a gente, com a mentalidade que a gente tinha, então, isso é muito interessante, né, trazer significado, incluir, e a gente ser parte da história, é muito bom, né, isso muda toda uma dinâmica, né, movimenta todo um, um desejo de fazer diferente, né, então, eu estou, assim, satisfeita com isso, né, muito bom, muito bom, adorei o depoimento da professora e acho que podemos começar por aí, né, eu acho que, na verdade, isso vem sendo feito há muito tempo de muitas formas, na história, né, a história é quando se depara cada vez mais com novos temas e olha para esses temas tentando desnaturalizar, está fazendo isso, né, está fazendo de muitas formas, é claro que em alguns períodos, aí a relação que a gente sempre faz, né, com a política, com os eventos sociais, alguns períodos são mais propícios a esses temas, né, então, a década de 80 é uma década riquíssima, por exemplo, em termos das pesquisas historiográficas, porque é o momento que nós temos, né, a entrada de pesquisadores negros, por exemplo, querendo pesquisar a escravidão com força total, embora já tivéssemos antes algumas, é o momento que as mulheres também passam a questionar a ausência, né, de história sobre, então, é um pouco isso, né, o patrimônio também é o momento em que os historiadores olham para isso e começam a dar mais sentido. no Brasil, alguns dos primeiros trabalhos das teses, assim, que falam, né, de historiadores, de antropólogos e sociólogos são justamente do iniciozinho da década de 90. Nós temos alguns trabalhos que já vão olhar, e um deles, né, que é uma referência super importante para mim, porque a minha colega de trabalho, professora Márcia Chuva, justamente vai tratar da questão dos arquitetos da memória, o quanto que eles, na verdade, ocuparam esse espaço de construtores da memória no interior das agências de preservação, se tornaram os profissionais da preservação, e isso acontece com o tempo, né, não é de uma hora para a outra, são disputas, e isso tem resultados, né, e o resultado, por exemplo, dessa questão da valorização estética, da valorização arquitetônica, então, é um pouco nesse sentido, depende muito das disputas de campo que estão acontecendo, dentro do nosso campo também, né, do campo historiográfico, o que que, naquele momento, nós estamos voltando os olhares para quê e por quê, né, são essas as questões que a gente sempre faz. Em relação à questão do turismo cultural, achei bacana, né, a reflexão que foi feita, já foi feita, né, vou só comentar, eu considero, né, o turismo como atividade econômica, como todas as outras, né, então, eu acho que a gente tem que tratar dessa forma, não assim, por outro lado, né, há muitas críticas, né, a realização, a forma como é feita a atividade turística, como se ela fosse diferente de outras atividades econômicas, no sentido de causar exclusões, já causar, mas as outras também causam, né, então, se por um lado, né, a gente está falando de Ouro Preto, que se torna uma cidade turística, né, isso encarece, e os moradores têm que morar cada vez mais distantes, mas a mineração faz o mesmo também, né, a mineração, quando cada vez mais próxima, né, daquele centro urbano, ela tem efeitos terríveis, porque ela traz impactos, então, é nesse sentido, eu acho, e quando a gente fala do turismo cultural, eu até costumo colocar entre aspas, esse termo, porque, primeiro que pode dar uma ideia que ele é extremamente diferenciado das outras formas de turismo, e na verdade, eles trazem os mínimos efeitos também, também é uma atividade econômica, que vem, e, por outro lado, pode dar a impressão que os outros turismos não sejam, não são culturais, só esse é, como, né, qualquer forma, qualquer ação, também, é, de interação, né, ela é cultural, então, eu até costumo usar, entre aspas, no sentido de mostrar que é um subproduto, né, dentro desse mercado, que é um mercado que, né, assim como todos os, os produtos, né, do capitalismo, vão tentando nichos, cada vez maiores, então, é o turismo cultural, é o turismo gay, é o turismo afro, né, ele vai cada vez mais tentando incluir nichos, né, nessas práticas, né, criando produtos, então, é o turismo da cerveja, é o turismo, né, cada vez mais novos produtos, porque existe uma demanda cada vez maior por esses novos, novas formas de se fazer turismo, então, é um pouco dessa forma que eu, que eu penso, assim, esse termo turismo cultural, e, quanto a professora Eliane, né, que, que trouxe uma questão muito bacana, né, concordo plenamente com as observações feitas, né, essa questão das invisibilidades, né, do caso do Valongo, está diretamente ligada ao racismo estrutural, por quê? Porque a visibilidade, ela traz reparação, né, conforme essa história vai sendo explicitada, ela vai trazer necessidade de reparações e uma demanda por reparações maior, e quando ela não é, né, é muito mais fraca essa questão da reparação do que deve ser feito, então, nesse sentido, é traumático, sim, né, e aí eu acho que são relatos traumáticos, esses, né, relatos que nós temos dos descendentes dos escravizados, das vítimas da ditadura, então, por isso, acho que cabe esse termo, né, da memória traumática, mas ela é, acima de tudo, a memória do presente, né, então, e porque exige reparação, então, por isso, para a gente entender, né, o porquê elas não são acionadas, quer dizer, claro que a questão da anistia é importante, a questão da... mas a pergunta tem que ser para agora, né, por que que nesse momento ela não está sendo construída, por que que as memórias da ditadura não são acionadas nesse momento, porque tem continuidades, tem continuidades muito claras, né, quem assistiu o documentário da Petra Costa, do... Como é o título? Democracia em Vertigem. Democracia em Vertigem, aquela parte, né, da placa que permanece, entra governo, sai governo, e são as mesmas construtoras, né, que estão recepcionando, quer dizer, ela mostra uma continuidade, que eu acho que a gente pode pensar nessa continuidade para todos, então, enquanto houver continuidade, essa memória não será construída facilmente, haverá necessidade de muita luta para que seja construída, porque há muitas continuidades, então, acho que é a questão do racismo estrutural, enquanto ele estiver presente, não será viabilizado construir essas memórias. Isso, então, eu quero reafirmar o agradecimento, professora, por você ter cedido parte do seu tempo para estar com a gente, e devolvo agora, devolvo agora a fala para a professora Lília, coordenadora do programa, para os encaminhamentos finais, e aí, eu acho que o programa logo vai encaminhar o seu certificado para o seu e-mail, tá, professora? Que bom. Bom, eu queria também agradecer, professora Lília, a disponibilidade, a fala, a gente está recebendo em vários meios aqui, em várias redes, elogios, né, e aí a gente fica muito feliz porque essa era a proposta, trazer essa discussão em um olhar, eu acho que até a Maria Moura trouxe aqui, né, uma, essa ideia de muita gente não ter a questão do patrimônio como linha de pesquisa, como forma de reflexão, e quando a gente trata dessa questão, a gente sempre vê que aquilo mobiliza e que as pessoas param para pensar em mil e uma reflexões, né, eu particularmente vou falar que eu adorei ouvir e não só pelo conteúdo, mas seu sotaque me traz uma saudade do Rio, fenomenal, estou com uma vontade, falei que a primeira viagem que eu vou fazer é para o Rio, adoro esse lugar, estive na UniRio num evento e amo, amo de paixão, os lugares que eu gosto não apareceram na sua lista, o Palácio da Laranjeiras, essas coisas assim que eu vou sempre, as pessoas falam ah, porque você é jetulista, e eu sou ainda atacada quando eu falo dos lugares que eu gosto, mas é, brincadeiras à parte, realmente amo o Rio de Janeiro, assim, com todos os seus, eu sou de São Paulo, então é com todos os seus defeitos de, e suas qualidades, né, né, aqui em Catalão, espero receber você aqui, nós temos vários locais muito interessantes, inclusive uma luta grande, professor Ismar, que está aqui com a gente, todo mundo sabe que aqui é o mesmo processo, né, de luta de política e de educação patrimonial, que acho que a professora Eliane até comentou agora, fiquei bem feliz com a proposta do PIBID. Então, mais uma vez, agradecer, desculpa pelas questões técnicas, mas a gente vai recompensá-la quando vier pessoalmente, com várias visitas boas aqui, e abraços reais, né, não virtuais. que bom, que bom, foi um prazer, foi uma noite muito agradável, e espero que possamos continuar o diálogo aí em outros momentos, que vocês assistam o congresso, quem puder, né, vão ser três dias, a programação está muito bacana, e depois, se tudo correr bem, que assistam, que possam ver, né, pelo menos virtualmente, a exposição do Museu Histórico Nacional, porque está sendo preparado com muito carinho também, muito empenho aí nesses dois anos de preparo. Sim, sim, passamos, inclusive, o link aqui, depois vamos passar para o e-mail de todo mundo, espero que a gente possa participar. Agradecer ainda a presença de todos os alunos, de todas que estão aqui, a gente tem graduação e pós-graduação, isso me deixou muito feliz, né, porque essa é a forma do nosso contato hoje, infelizmente, então, eu fico muito feliz de ir revendo outros ex-alunos também, professores, professores que estão aqui, professora Eliane, por toda a ajuda, professora Regnema, nossa fotógrafa de plantão, enfim, agradeço mais uma vez, e encerro nossa aula inaugural, com a perspectiva de melhores dias para todos e todas, se cuidem, infelizmente, estamos num momento crucial, né, triste, não temos nada para comemorar, e poucas perspectivas, e o que a gente pode fazer é isso, né, se abraçar e desejar melhores dias. se cuidem. Um abraço, boa noite para todos e para todas. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.